Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar o nosso joguinho aqui, R-Type, nosso protótipo. A gente deixou ele assim, né? Belezinha. A navinha se movimentando, fazendo uma animaçãozinha. As estrelas, nosso cenário aí. Joia, joia. Bom, agora a gente vai colocar planos de fundos alternativos aí, obstáculos, né? Para isso a gente vai criar mais uma estrutura, vai ser de tipo tela, e vai ter praticamente os mesmos parâmetros, né? Só com algumas diferenças. Posição WX, posição WY, posição X, Y, WH, né? Comprimento e altura. Vai ter velocidade, o número de loops, de repetição. E uma nova aqui, uma de tipo bitmap. Vou chamar ela de cena. Um ponteiro para um bitmap. Ok? Aqui a chavinha, não é parênteses. Beleza, a gente faz igual, né? Vamos criar o nosso objeto. Objeto de tipo tela. E vão ser os cenários, né? Vou chamar aqui de CN para ficar mais fácil escrever aí. Vão ser três. A gente vai colocar um espelho para ele. Cada imagem vai ter um espelho. Vou colocar o número 2 aqui para duplicar. Então, beleza. A posição X dela inicial vai ser 1280, vai estar lá na frente. E a do espelho vai estar na frente dela. O dobro, né? A mesma coisa para a próxima e a mesma coisa para o próximo. Todos vão ter um espelhinho na frente. Depois eu vou explicar. O nosso objeto aqui, como eu não tenho objeto nenhum, a gente tem que indicar como NULL. 0 também funciona, mas é melhor colocar aqui como NULL, né? Que é o certo. É um ponteiro que aponta para um lugar nulo. Vamos colocar mais algumas funções. Uma de tipo TimeEvento. Vai ser o tempo dos eventos, né? Que é um joguinho de nave, ele vai andando para frente. Então, vai ser controlado por tempo. Uma função chamada Cenário, para controlar nossas imagens, nossos fundos. E ele vai receber estruturas de tipo Tela, que a gente criou lá em cima. Ponteiro para CN. E o outro parâmetro também vai ser de tipo Tela. E eu vou chamar de CN2. Para ficar diferente. Vamos criar aqui variáveis também, né? Vou colocar uma variável de tipo Float. É difícil a gente trabalhar com Float. Ela funciona com números quebrados, né? Números com ponto. Seria vírgula, no caso do português. Já é. Vai iniciar com zero. Vai ser o nosso tempo do jogo. Vamos chamar de Tgame. E vamos aqui colocar imagem nos nossos cenários, né? Objeto 00, que vai ser o primeiro. A gente vai carregar uma imagem. Load underline bitmap. Endereço, né? Do bitmap. Vai estar na pastinha IMG. E o nome da foto é cn0.bmp. Mais um ponteiro aqui. Nulo. E aqui, né? Cena. Cena de tipo Bitmap. É o nosso parâmetro ali. Vamos lá na pastinha que a gente criou. Vamos ver se o nome é esse mesmo. É isso aí. Sn0, Sn1 e Sn2. Nossa imagem ali é IMG. Endinha. O espelho é a mesma imagem. Então vai ser o nosso primeiro objeto 00 e 01. Depois eu vou repetir aqui. Vai ser 1011, né? O espelho. Vai ser a cena 1, 20 e 21. Vai ser a cena 2. Vamos juntar tudo aqui. Vamos chamar aqui a nossa funçãozinha TimeEvent. Destruir aqui os nossos bitmaps. Quando não for mais usar. Quando puxar o programa. E vamos criar a função de cenário. Função de cenário tipo VIDE. Vamos colocar a mesma coisa aqui, né? As duas estruturas. Sn, Sn2. Vamos dar uma olhadinha aqui no Pint, né? Aqui vai ser a nossa tela, nosso monitor. As imagens vão estar passando na frente dela, né? Vão estar começando ali nas posições que a gente viu. Quando ela chegar em menos 1280. Ela vai voltar lá para 1280. Aí a próxima vai vir e vai ir para lá também. Dessa forma vai estar sempre passando uma imagem na frente da tela. Aí quando a gente quiser vai parar isso. E a gente vai mandar passar a próxima imagem. O próximo cenário ali. Eu coloquei de azul para a gente ter um... Para saber que é um cenário diferente. Então está aqui as posições, né? Zero, zero. Zero, um. É o espelho. O da frente lá. Um, zero. Um, um. É o espelho dele. E assim por diante. Quantos cenários a gente quiser. Isso é bom para simplificar o nosso programa, né? Para a gente poder colocar qualquer imagem. Sem precisar mudar muita coisa. A gente vai trabalhar com ponteiros, né? Dentro de função. Então tem que colocar aquela setinha, né? Que nem a gente viu no tutorialzinho. Eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu. Algumas partes assim parecem ser um pouco mais avançadas. Mas é porque eu já passei isso em aulinhas passadas. Sempre bom o pessoal estar assistindo aí na sequência. Posição X da nossa primeira cena. Ela vai estar perdendo a velocidade dela mesma. Linha CN.Vel. A gente poderia ter um controle. A mesma coisa para o CN2. Que vai ser a segunda imagem. O espelho, né? Vai estar perdendo o seu vel. Embaixo a gente vai estar exibindo essas imagens. Tudo no buffer. CN que aponta para a cena. Que é o nosso bitmap. A posição X. A Y nem precisa. Ela é zero, né? Para todos os objetos. Eu podia até remover. Fazer. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa para a cena 2. Ela vai estar sendo exibida também. E aqui embaixo a gente vai colocar um sisteminha. Colocar um sisteminha aqui. Uma condição, né? Se caso a nossa cena ponto X. A posição dela. Voltou lá atrás na tela. Passou do comprimento da nossa janela. Do nosso screen. Que nem a gente viu no Pint. A gente vai estar reposicionando ela. Para o comprimento da janela. Que nem a gente viu no Pint também. Veja. Ela vai voltar lá para trás. A mesma coisa vai acontecer para a cena 2. Ela vai estar em menos 1280. Vai voltar a ser 1280. Que é o tamanho da janela. Aqui a gente vai chamar a função. A gente já sabe, né? Coloca como ponteiro. Coloca ali o CN e a posição dela. O seu espelho. Que é buffer com dois Fs. Você viu o que mais? Ah sim. Vamos criar a funçãozinha aqui do... TimeEvent. Já mandei chamar. Agora tem que criar, né? Senão vai dar erro. Ah sim. Também vou arrumar aqui que está 2. Eu vou colocar tudo como 1. A velocidade. Senão as velocidades vão ficar diferentes. Caiu o nosso cenário se movimentando. O nosso primeiro. Ele vai passar de todo. Depois a segunda parte dele. Que é o espelho que vem atrás. E vai ficar se repetindo aí. Sempre vai ter um cenário na tela. Mas isso vai mudar. A gente vai fazer um sistema diferente. Eu quero... Quando acabar um cenário. Passar o outro. E o outro. Vou mostrar aqui os que eu fiz. Aqui é só um exemplo. O pessoal pode fazer uns bem legais aí. Só ter criatividade. Como eu não tenho. Eu copio e colo. Bom. Agora eu vou passar o segundo cenário. Para a gente ver. Sempre bom testar, né? O segundo cenário aí. É bem fácil posicionar. Como o pessoal viu na primeira aulinha. É só recortar, né? De algum jogo. Do próprio jogo aí. Nesse caso. Belezinha. Vou mudar para o último aqui. É o terceiro cenário, né? É estranho ver o número 2 e... Interpretar como 3. A programação é assim mesmo. O 0 também conta como 1. Ok. Agora vamos remover essa função. Essa chamada da função. E vamos colocar dentro do TimeEvents. Ele que vai gerenciar aí as cenas. Só testar aqui. Funciona do mesmo jeito. Vamos colocar um... Um painelzinho aqui para a nossa tela. Escolhi aqui. Transparente. Quem quiser pode fazer da cor que quiser, né? É só preencher com amarelo, com azul, com a cor que quiser. A nave não vai passar daqui, lá. Como está no código dos controles. Ela vai ficar condicionada aí. Bom, agora a gente vai colocar a nossa barra de energia, né? Não vou programar ela agora não. No próximo tutorial. Mas eu já vou deixar ela aqui para ficar mais legalzinho o nosso jogo. Está aí a barrinha de energia, né? Apenas uma imagem. Mais uma vez o pessoal pode fazer do jeito que quiser, né? Desenhar a sua própria. E é isso aí. Aqui eu vou criar duas variáveis para as vidas, para os pontos. Vou colocar um valor qualquer aqui só para aparecer lá no display. Lembrando que esse jogo aqui não é completo. Vou mostrar. Vou só fazer uma fase aí. Uma parte de uma fase. O pessoal continua aí com a imaginação com os dados que tem aqui. Vou colocar uma fonte. F28. Vou colar aqui. F28. Ele vai estar carregando a minha imagem, né? A imagem da fonte. PCX. Eu já mostrei como fazer, né? Vou deixar o link aqui do tutorial. Do joguinho que tem a criação da fonte. É muito fácil. Belezinha. Coloquei aqui a fonte que eu gosto. Digiface. O Windows não tem ela. Você tem que baixar a Digiface, né? É só de escrever Digiface no Google e pronto. Aqui no timeAven, uma variável de tipo inteira, chamada i. Vamos estar incrementando o nosso tgame. 0.01. Por isso que eu coloquei em float, que eu quero que ele receba valores quebrados, né? Nosso contador é muito... É muito rápido. E aqui eu vou pedir para exibir na tela para a gente. Como ela é de tipo float, a gente tem que colocar um f, né? Não pode ser i. Ok? Está ali os valores quebrados, né? Com vírgula. Eu posso... Estar limitando o número de zeros. Como a gente viu no tutorial, né? Limitando o número de casas decimais. Vou deixar o link aí também. Quem quiser dar uma olhada. Um, deixa só uma casa. Ou zero, né? Não vai ter nenhuma casa para trás ali do ponto. E é joia, joia. Para que isso? Eu quero utilizar esses tempos para a gente poder mostrar algum objeto. Quando chegar um determinado tempo, o objeto aparece, né? O nosso controle dos objetos vai ser através do tempo. Aqui eu vou estar convertendo o tgame de float para inteiro. Utilizando uma variável, né? O nome é parecido, mas o g é minúsculo. Agora eu vou colocar o evento dos cenários. E vai ser o seguinte. Quando o tempo, né? O tgame for igual a zero. Ele já é, né? Já vai começar com zero aí. Eu quero que exiba a nossa primeira imagem. Então vai ser o seguinte. O loop dela vai passar a ser um. É opcional. E a velocidade vai ser igual a dois. É opcional também. A gente vai poder controlar a velocidade da nossa tela, né? Do nosso fundo. Belezinha. Então, joia. Aqui a gente vai colocar tudo um laço fork. Que a gente vai estar verificando. Qual das imagens que vai ser exibida. No começo aqui eu coloquei três, né? Como exemplo. O pessoal pode pôr mais em casa. Lembrando aqui que vai ter que mudar isso. Ao invés de três, você vai pôr o número de imagens que você quiser. Colocar uma condição, então. Se caso o nosso loop for maior que menos um. Todos são menos um lá em cima. Então não vai aparecer nenhum. Como esse aqui, quando chegar no tempo zero. Ele vai passar a ser um. Ele vai ser exibido. Vai ficar só uma imagem, né? Só o primeiro. Só o zero, zero. Belezinha. Aqui em cima tudo em menos um. Belezinha. Quando esse game passar a ser zero. Ele vai passar a ser um. E vai ser chamado. Aqui embaixo. Eu vou colocar um else, né? Que for menos um. Ele vai estar voltando para a posição original dele. Tanto ele quanto o espelho. Ele vai estar na posição do tamanho do width, né? 1280. E o espelho vai estar 2560. Vai estar na frente dele. E aí você pode chamar outra vez a mesma imagem. Mais para frente. Que ela já vai estar na posição certinha. Aqui no cenário vai ser o seguinte. Se caso o nosso loop for maior que zero. A posição x do cenário vai estar voltando para trás. Quando ela não for. Quando ela for zero ou menos um. O cenário para de se mexer. Só na primeira tela. Na segunda tela vai continuar se mexendo. Que é o espelho. Belezinha. Aqui eu vou estar voltando o loop para trás, né? Loop menos um. Toda vez que ele passar uma vez. Ele vai tirar um do loop. E para o nosso cenário dois. Eu vou copiar ele aqui. Se ele voltou lá para trás. E o loop for igual a zero. Ele ainda vai voltar mais um pouquinho. Porque senão vai ficar parado no meio da tela, né? Então. Lembra aqui que o cn não é o cn dois. Eu errei aqui. Apanhei para caramba com isso. Ele vai estar perdendo um. Aí ele vai passar a ser menos um. Aí sim acabou a função do cenário. Ele não vai ser mais chamado, né? Lá em cima. Embaixo aqui eu vou colocar um else, né? Else if. Para não fazer duas vezes isso. Aqui agora vai ser cn normal. Não vai ser mais o dois. A velocidade, né? Que a velocidade do um vai controlar os dois. Fazer um teste aí. Primeiro cenário passando. Acabou aqui. Deu 12. Ele para. Agora eu vou duplicar o loop. Ele vai passar duas vezes. Belezinha. Passa o primeiro cenário. Passa o segundo cenário. Aí repete outra vez. Passa o primeiro cenário. Passa o segundo cenário. Vai acabar aqui no 24. É de 12 em 12. E é isso aí. Agora tudo vai ser controlado pelo tempo, né? Eu posso colocar três, quatro vezes. Quantas vezes eu quiser. Eu vou colar aqui o código completo. Com mais dois cenários. Para ir mais rápido. Então, quando der zero, eu vou chamar o primeiro cenário. Quando der 12, eu vou chamar o segundo. Quando der 24, eu vou chamar o terceiro. Todos na velocidade 2. Aqui eu coloquei um mapinha de velocidade. Se for 1, vai ser 25 segundos. Se for 2, vai ser 12, como está ali, né? E se for 3, vai ser 8. Vai ficando menor, porque está indo mais rápido. Se for 4 aqui, vai ser 6. Eu deixei a tabelinha aqui para quem quiser converter as suas velocidades. Dá para fazer mais rápido ainda e etc, né? Beleza. Começou no zero, já aparece o cenário. Quando der 12, ele acaba e nasce um outro. Quando der 24, ele acaba e vai nascer um outro. Vai ver que é diferente. E é isso aí. Eu podia continuar repetindo o cenário. Vou repetir aqui na velocidade mais rápida. Já é, já. Agora eu vou utilizar vezes 4, né? Nossa velocidade aí. Vai ser o máximo que está aqui. Vai ser de 6 em 6. Vai ser 0, 6 e 12. Se tivesse mais cenário, a gente pode repetir eles. Deu 6, aparece o novo cenário. Deu 12, aparece o próximo. E assim por diante. Os 3 cenários aí. Agora eu vou colocar aqui mais vezes. Aproveitar que está rápido. Vou repetir 3 vezes o último. 12, e agora está passando o último. Ele vai repetir 3 vezes. É isso aí, ó. Por enquanto é só isso. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Está bem bacana. Quem gostou, dá um like. E até o próximo aí, galera. Inscrevam-se no canal. Valeu. Tchau.